Anunciadas regras mais rígidas para a criação de sindicatos, a ideia é dar mais transparência ao setor. Taxa de desemprego em janeiro é a menor dos últimos 10 anos e ainda nesta edição do NBR Notícias. 24 estados e o Distrito Federal ganham centrais de interpretação de libras para atendimento a pessoas com deficiência auditiva. Estados e municípios têm até o dia 9 de março para prestarem contas dos recursos recebidos para merenda escolar. Quase 6 milhões de reais vão ser investidos no combate ao tráfico de pessoas. Para combater o crime, o plano prevê a capacitação de agentes de Estado, a criação de postos em áreas de fronteiras e a adesão a campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Quase 6 milhões de reais vão ser investidos no combate ao tráfico de pessoas. O valor foi anunciado nesta terça-feira durante o lançamento do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. O plano prevê a capacitação de agentes, ampliação dos postos de atendimento em fronteiras e dos serviços de atendimento por telefone. Mais detalhes na reportagem. O 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas cria um grupo de monitoramento e avaliação composto por 17 órgãos federais, como o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos. Entre as metas do plano estão o maior diálogo com países vizinhos sobre o combate ao crime organizado, assistência jurídica a todas as vítimas identificadas como traficadas e instalação de mais 10 postos de atendimento em cidades brasileiras de fronteira. Para a nova rede, serão investidos quase 6 milhões de reais, incluindo a capacitação de 400 agentes. O governo ainda vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para punir com mais rigor os autores do crime de tráfico de pessoas. Hoje, você tem a tipificação do tráfico de pessoas, mas vinculado à exploração sexual. E o tráfico de pessoas hoje assume uma amplitude maior do que a exploração sexual. Então, a ideia é modificar a lei para que nós possamos ter uma abrangência da tipificação maior e, claro, estarmos instrumentalizados legalmente para fazer esse enfrentamento. De acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, 475 vítimas do tráfico internacional foram identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Desse total, 377 pessoas sofreram exploração sexual. No mesmo período, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos contra envolvidos com tráfico internacional para fins de exploração sexual. Apesar da exploração sexual ser o caso mais frequente, outras finalidades, como trabalho escravo, doméstico, de crianças e retirada de órgãos humanos, também preocupam as autoridades. Isso significa uma atenção, além da criança e adolescente e das mulheres, que é uma atenção que nós já estamos tendo no Brasil com o Disque 180 e com o Disque 100, hoje nós estamos atentos também à situação de populações vulneráveis, como a comunidade LGBT, os transexuais, travestis, pessoas que estão vulneráveis e o trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, questão dos migrantes, pessoas não só que saem do Brasil ou brasileiros que são traficados, mas pessoas que vêm de outros países para cá. Para enfrentamento do tráfico de pessoas, o governo considera essencial o aumento do número de denúncias, que podem ser feitas, por exemplo, pelo Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou pelo Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos. O plano lançado também prevê a ampliação do Disque 100 e do Ligue 180, inclusive no exterior. Através do 180 e das ligações ao 180 e ao Disque 100, é que nós começamos o processo de desbarateamento das quadrilhas e as prisões. Então, eu tenho chamado e insistido para as pessoas, a população brasileira, denunciar. O levantamento apresentado hoje mostra que Suriname, Suíça, Espanha e Holanda são os países onde foram encontrados mais brasileiros vítimas de tráfico. E fique atento aos números de denúncia. Além do Disque 100 e do Ligue 180, existe o Ligue 180 Internacional. Na Itália, o número é o 0800 172 211. Em Portugal, 0800 800 550. E na Espanha, 900 990 055. O medicamento de Uriza, indicado para reduzir inchaços de origem circulatória, renal e hepática, teve a distribuição, o comércio e o uso suspensos pela Anvisa. A empresa Europharma, que alterou a fórmula do remédio sem autorização, deve recolher todos os lotes do medicamento disponíveis no mercado. A agência também proibiu a importação, distribuição, comercialização e o uso de qualquer produto fabricado pela empresa IND Diagnostics, localizada no Canadá. Ela vinha comercializando produtos sem registro. Cosméticos irregulares também foram suspensos. Para conferir a lista completa, basta acessar o site da Anvisa. O Brasil deve retomar até 2014 todas as pesquisas na Antártica. A previsão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é feita cerca de um ano depois do incêndio que destruiu a estação Comandante Ferraz. Nos últimos 12 anos, quase 150 milhões de reais foram destinados ao ProAntar, o programa antártico brasileiro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. O território antártico é importante, entre outros aspectos, porque concentra 80% da água doce existente no mundo. Além disso, os especialistas afirmam que é importante estudar esse continente para poder saber mais sobre os fenômenos climáticos que atingem todo o mundo. Sobre esse assunto, eu converso com a Janice Doar, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite. Depois do incêndio, como é que ficaram as pesquisas que eram realizadas na Antártica? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Agradeço a oportunidade de trazer para todos os brasileiros e brasileiras a boa notícia de que, mercê dessa perda irreparável que nós tivemos na Antártica, em que inclusive duas vidas se foram, nós retomamos a todo vapor a nossa pesquisa na Antártica. Na realidade, de todos os 19 projetos em vigor, mais dois grandes institutos nacionais de ciência e tecnologia, apenas um projeto não foi a campo neste verão antártico. Houve uma mobilização muito grande de parte do nosso governo, do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, do Ministério da Defesa, para que nós não interrompêssemos as pesquisas que nós realizamos no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. Eu posso te garantir que são, no máximo, 10% de todos os projetos que nós temos em vigor que foram, de alguma forma, ameaçados com esse incêndio. Por que a Antártica é tão importante para a ciência? Por que o Brasil precisa garantir essas pesquisas? Bem, com certeza nós temos uma ligação muito grande entre o continente Antártico e o território sul-americano. É importante para nós estudarmos todos os processos que são relacionados, pertinentes ao continente Antártico, ao Oceano Austral, que tenham potencial impacto para o Brasil. Nós sabemos que os polos são as grandes sentinelas das mudanças climáticas. Então, por exemplo, esse é um tema que nós consideramos, no âmbito da ciência Antártica, extremamente relevante. Estudos de biodiversidade, com vistas, inclusive, ao aproveitamento biotecnológico, também são temas que nós damos prioridade no âmbito do ProAntar. E como que vai ser a reconstrução da base comandante Ferraz, que foi atingida por um incêndio? Quais que são os prazos e os investimentos? Então, esse é um assunto que nós temos mergulhado mais fortemente nesse momento. Nós acabamos de lançar um concurso público, no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Concurso esse que fará com que a comunidade ligada à arquitetura no nosso país, associada a grandes escritórios internacionais, nos proponha um projeto básico que, na realidade, vai representar o código genético do que será a nossa futura Estação Científica na Antártica. Os prazos que nós temos, mais ou menos, delineados, no âmbito de um grande grupo de trabalho interministerial que tem a participação direta do MCTI, é de que até o ano de 2014, nós já tenhamos o projeto básico definido e possamos dar início à construção. Nós não imaginamos que essa construção possa levar, pela característica da região e que nós só podemos trabalhar no verão, menos do que 4 a 5 anos. Muito obrigada pelas informações. Os investimentos do Brasil em pesquisa na Antártica são de 100 milhões de reais. Luciana. Obrigada, Priscila. Agilizar o processo de reconhecimento de situação de emergência do Estado ou município, facilitando o repasse de verbas. É o que pretende o sistema integrado de informações sobre desastres. A ferramenta virtual está no ar desde o início de janeiro e vai substituir o reconhecimento federal, feito por meio de papel. O repórter Ricardo Carandina está com o secretário nacional de defesa civil, Humberto Viana, e tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Esse sistema se chama S2ID e vai servir também para manter atualizado o banco de dados nacional sobre desastres naturais. Humberto Viana, secretário nacional de defesa civil. De que forma esse sistema facilita o trabalho daqueles gestores municipais, estaduais, quando é o caso, quando existe a necessidade de decretar um Estado de emergência, um Estado de calamidade? Boa noite. Boa noite. Nós diminuímos certamente o volume de recursos que cada Estado ou município tem que vir aqui à Brasília para fazer o reconhecimento de situação de emergência ou Estado de calamidade, na medida em que, quando nós informatizamos o sistema, eles não precisam vir aqui à Brasília e certamente o sistema, como é informatizado, basta ter acesso ao site que já está divulgado e preencher todos os dados referentes ao desastre, desde que ele já esteja cadastrado no sistema nacional. E esse sistema vai ser... isso vai tornar também mais rápido, por exemplo, o acesso a recursos federais em casos de desastres naturais? Faz. Certamente o governo federal, com essa medida, diminuiu em cerca de mais de 90% o tempo que era utilizado para disponibilizar os recursos, já que o sistema, sendo informatizado, praticamente a partir do reconhecimento e da publicação no diário oficial, que é imediato a esse reconhecimento, o acesso ao recurso e, certamente, a emergência poderá ser utilizada a não licitação, nos casos de reconhecimento já tendo sido legalizados. Secretário, o sistema está no ar desde o início de janeiro, portanto, há pouco mais de um mês. Quantos estados, quantos municípios, quantas solicitações já foram feitas, já dá para ter uma ideia de quantas solicitações já foram feitas pelo novo sistema? Já. O sistema começou a vigiar a partir do dia 1º de janeiro desse ano e, até o momento, nós já temos 796 municípios com reconhecimento por esse novo sistema e quase que o dobro de municípios cadastrados. O que a gente deve aproveitar aqui, a oportunidade, é para informar a todos os gestores de defesa civil nos estados e nos municípios que façam o seu cadastro e não precisam vir aqui à Brasília para fazer o reconhecimento. É muito mais barato, é muito mais ágil e, sobretudo, muito mais seguro fazer isso pelo sistema S2ID. Esse cadastro também é feito diretamente no sistema? É feito totalmente informatizado. Nós fizemos várias capacitações ao longo do ano passado nos estados e nos municípios. Vamos continuar fazendo esse ano mais capacitações, mas é importante que o pessoal responsável pela defesa civil, os governos estaduais e os governos municipais acessem o site do Ministério para que eles possam ter os detalhamentos, as informações mais seguras sobre o preenchimento. No site, entrando no sistema, o sistema é autoexplicativo? Quer dizer, é muito difícil para o gestor entender como é que funciona? É fácil? Como é que é o sistema, secretário? Nós tivemos o cuidado de tornar o preenchimento de uma forma bem simples, já que nós sabemos das dificuldades pelas informações que anteriormente eram exigidas. Agora é de uma maneira muito simples e qualquer uma pessoa pode preencher, desde que ela tenha conhecimento com a atividade de defesa civil e, certamente, nos municípios e estados é assim que funciona. Tá bem, então, obrigado aqui pela entrevista, Humberto Viana, secretário nacional de defesa civil. E, Luciana, esse sistema, ele só tem o acesso a esse sistema, ele só é permitido àqueles gestores estaduais ou municipais que são cadastrados diretamente pelo estado ou pelo município. Informações podem ser obtidas no site do Ministério da Integração Nacional, que é o www.integração, sem tio e sem cedilha, .gov.br. Luciana. Obrigada, Carandina. O índice de desemprego em janeiro deste ano, nas seis principais regiões metropolitanas do país, ficou em 5,4%. Os dados são do IBGE. Em dezembro de 2012, o índice atingiu 4,6%. A taxa de janeiro foi a mais baixa para o mês desde o início da série histórica da pesquisa mensal de emprego, em 2002. A população ocupada de 23 milhões e 100 mil trabalhadores teve queda de 1,2% em relação a dezembro. E o rendimento médio dos ocupados, de R$ 1.820,00, foi considerado estável em comparação com dezembro. Foram anunciadas hoje regras mais rígidas para a criação de sindicatos. As novas normas vão ser publicadas amanhã e a ideia é fortalecer o setor com mais controle e transparência. Confira na reportagem de Priscila Machado. Após reunião com presidentes de centrais sindicais, O ministro do Trabalho e Emprego anunciou as novas regras para a criação de sindicatos, de trabalhadores e também patronais. A ideia é acelerar a análise de processos, dar maior transparência e evitar fraudes no setor. As novas medidas buscam, acima de tudo, aumentar o controle, tornar mais rígida os procedimentos de análise e de novas concessões. E é claro, há um grande esforço dos nossos técnicos, do nosso secretário de Relações de Trabalho para identificar se ainda existem situações irregulares. A verdade é que existia uma desorganização muito grande na secretaria e o que a gente garante é que agora todos os processos estão institucionalizados e serão analisados de acordo com o fluxo definido por portaria e não pela vontade do administrador. Agora, com as mudanças, as datas e estatutos de sindicatos devem ser registrados em cartório e os diretores devem ser identificados com carteira de trabalho e número do PIS. As novas regras vão garantir que os processos para registro ou alteração sindical sejam analisados de acordo com a data de entrada do pedido no Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, existem mais de 4.100 processos esperando a análise. Nós chegamos aqui e realmente tinha uma demanda, um número de processos, um passivo muito grande. A gente falava inicialmente em 3.000 processos, chegamos a mais de 4.000 processos, sendo que quase a metade desses processos estavam fora do sistema de distribuição processual. Não estavam institucionalizados, estavam correndo soltos ao livre sabor do interesse da administração. Nós, com a nova portaria, nós estabelecemos primeiro a colocação de todos os processos dentro do sistema de distribuição e depois a garantia de que eles serão analisados segundo a sua ordem cronológica. Permitir que pessoas com deficiência auditiva possam ter acesso aos serviços públicos. Este é o objetivo da Central de Libras, que estará presente em 24 estados brasileiros, garantindo atendimento de qualidade por meio de serviços de tradução e intérpretes da língua brasileira de sinais. No Brasil, existem aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Pessoas que enfrentam dificuldades em atividades simples do dia a dia, como agendamento de uma consulta médica ou atendimento bancário. Foi pensando em facilitar o acesso destes cidadãos aos serviços públicos que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou a Central de Libras. Essas centrais de Libras serão implantadas em todos os estados e elas serão justamente uma central onde pessoas que são intérpretes da língua brasileira de sinais estarão à disposição de pessoas com deficiência auditiva que farão um agendamento, farão um contato via internet ou presencialmente para irem ao médico, para um serviço público, para justamente conseguirem conversar sobre aquilo que é a sua necessidade com as pessoas de um modo geral. A princípio, 24 estados e o Distrito Federal vão receber as centrais de Libras. Em Brasília, a ministra Maria do Rosário se reuniu com os gestores estaduais para formalizar o termo de doação das centrais. Cada estado tem até 120 dias para colocar o serviço em funcionamento. Nós estamos repassando aos estados 37 centrais. Alguns estados receberão três, outros receberão duas e outros estados menores, isso visto de acordo com a quantidade de pessoas com deficiência auditiva, receberão apenas uma central nesse primeiro momento, essa é a primeira fase do projeto. A central conta com computadores, com serviço de comunicação via imagem e via som, equipamentos de telefonia e um veículo que contribuirá para o atendimento em loco. Iniciativa do plano Viver Sem Limite, a central de Libras vai permitir que milhares de pessoas com deficiência auditiva tenham autonomia para serem diferentes. E agora essa pessoa que de fato é diferente, diferente de você, diferente por ser gente, apenas quer por direito, respeito, sem preconceito, que lhe tratem igualmente. É só isso que se quer, né? A expectativa é que cada central de Libras atenda cerca de duas mil pessoas por mês. Nova descoberta de óleo na camada do pré-sal da Baía de Santos. O poço está a 194 quilômetros do litoral de São Paulo, numa profundidade de mais de 1.800 metros. O poço ainda está em fase de perfuração para definir a base dos reservatórios. Segundo a Petrobras, essa descoberta é importante porque o óleo está em uma área de fronteira exploratória. Está disponível no endereço eletrônico do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para estados, municípios e o Distrito Federal, a versão 2012 do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. O governo faz essa coleta de dados para saber qual o investimento na educação local. A falta de investimento e o não cumprimento dos prazos vai impedir novos convênios com órgãos federais. Neste ano, os recursos destinados à merenda escolar vão aumentar para garantir alimentação saudável a cerca de 44 milhões de alunos da rede pública de ensino. Para receber o dinheiro, as prefeituras devem fazer a prestação de contas dos gastos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aqui, nessa escola pública de ensino especial, as panelas vão muito cedo para o fogo. A merendeira Maria Antônia faz isso há mais de 20 anos com a dedicação típica de mãe. Dedicação que a levou a conhecer o gosto de cada um dos 122 alunos da pré-escola. Arroz, feijão, carne, peixe, galinhada, esse tipo de comida que eles gostam. Hoje, o prato é peixe com arroz salpicado de cheiro verde cultivado na horta da própria escola. O cardápio é definido por Maria Antônia com a ajuda da administração, baseado nos alimentos enviados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas com adaptações para agradar os alunos. O cardápio vem pronto da Secretaria de Educação, só que nós fazemos adaptação, até mesmo porque nós temos crianças especiais aqui. Então, tem criança que recebe um alimento pastoso e aí precisa ser feita a transformação pela própria merendeira, né? E cada criança tem uma maneira diferente de você lidar. Com criatividade, boa vontade e dedicação, a escola busca oferecer uma alimentação saudável com a ajuda de produtos colhidos da horta orgânica cultivada no fundo da escola. Aqui na escola, a gente tem a sorte de ter uma horta orgânica que nos favorece essa alimentação. Ela complementa a alimentação que a Secretaria de Educação nos oferece no dia a dia. Então, com isso, a gente vai tentando suprir as necessidades diárias de alimento de cada uma das nossas crianças. No ano passado, foram investidos 3 bilhões de reais na merenda escolar. Para este ano, os recursos previstos são de 3 bilhões e meio para atender cerca de 44 milhões de crianças da rede pública em todo o país. Para que esses recursos sejam repassados às escolas, é preciso que os municípios prestem contas da alimentação escolar até o dia 9 de março. Dos mais de 5.500 municípios do país, até agora, 1.400 prestaram contas. A legislação e a resolução diz o seguinte, que aqueles que não prestarem contas, eles inicialmente serão informados, receberão uma comunicação de que não foi prestado conta, tem um prazo para que eles possam prestar conta de 15 a 30 dias e a partir daí será suspenso. E o que significa que eles têm que prestar conta, porque senão os municípios e o Estado ficam sem receber o recurso da alimentação escolar. Outras informações sobre alimentação escolar estão no site que aparece na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto